Como vocês podem ver, o acabamento, parafusado buchado, com bucha, firme, ali nós abrimos a parede com o como o rufo, chumbamos também, o caso é assim, que vai dentro da parede, ele vaza porque as pessoas põem assim, na parede, ele vai dentro da parede e depois chumbam. Eita!